Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Silvânia Sandero e neste vídeo compartilho com vocês três dicas importantes na hora que você for comprar sua roupa, ou seja, três fatores fundamentais no ato da compra. O primeiro deles é a composição do tecido, gente. Como é que você vai ver isso na hora que você for comprar as suas peças? Gente, existem todas as peças que tem fabricação própria, tem a etiqueta de composição que fica dentro desta peça, tá? Informando a composição do tecido, processo de lavagem, então é de inteira importância você estar atento a este fato, tá certo? Porque a etiqueta de composição, ela vai te conduzir ao processo de lavagem, ao processo de secagem, à composição deste tecido, né? Isso porque às vezes a gente, a maioria das pessoas vai comprar a peça achando que é 100% algodão, é? E na hora que você vai vestir a peça começa a ter alergia, é pessoas que têm alergia, né? Eu vejo muitas minhas alunas falando isso, então é necessário você entender da composição do tecido, ou seja, da peça que você está levando para casa. A segunda dica que eu acho muito importante na hora que você for comprar qualquer roupa é a vestibilidade. Por quê? O que é vestibilidade? Vestibilidade é a roupa lhe vestir bem, ou seja, lhe deixar confortável a ponto de não ter sobras, nem folgas, certo? Então vestibilidade é isso. Sabe aquela expressão que dizem, eu já ouvi muita gente falar assim, essa roupa vestiu perfeitamente no meu corpo, caiu como se fosse uma luva, é isso? Então vestibilidade na prática é isso. Então eu acho muito importante você comprar peça, não apenas por comprar, tá? Mas vestir, andar um pouquinho, sentar, se movimentar, certo? Por quê? Porque a vestibilidade, ela é fundamental em qualquer roupa, seja calça, vestido, blusa, por quê? A vestibilidade nos deixa segura. Quando a gente veste uma peça, uma roupa que tem folgas aqui, uns ajustes por fazer, a gente fica meio que desconfiada, né? E a vestibilidade, ela lhe dá segurança. Então é muito importante você atentar para isso. E a terceira dica, não menos importante, é o acabamento. Gente, a pior coisa é você vestir uma peça que não tem um bom acabamento por dentro, é? Eu vejo muita expressão das pessoas que gostam, que sabem o que é tecido, sabem comprar peças de qualidade e falarem assim. É a roupa ter que estar bonita por fora e por dentro. Então é assim que eu penso. Então você, atentando para esses três fatores que eu mencionei agora, você vai arrasar em qualquer lugar, não é isso? E você vai estar segura vestindo aquela peça que tem um bom acabamento, que tem uma boa vestibilidade e que sabe realmente que aquele tecido lhe favoreceu. É? Então fica aí a minha dica. Para você que gosta de comprar sempre roupas, que gosta de estar antenada, então atente para esses três fatores. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o like e se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve para que o YouTube entregue todos os vídeos que eu venho aqui postar. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí